Ah, eu preciso mesmo... Puxa, este hambúrguer de Siri pode ser o mais... Horrível, podre, mal preparado, ruim, horroroso. Desculpa a esfarrapada para um sanduíche que nunca tive o desprazer de fazer atravessar a minha garganta. Entendeu? Mas... E rogo uma praga para que todos que gostam de hambúrguer de Siri tenham um túmulo de mármore merecido. Eu não pensei que fosse possível, mas acho que tem gente que não gosta de hambúrguer de Siri. Sobe esponja. Oi, Luna Molusco. Eu preciso de um hambúrguer de Siri triplo no pão de algas com picles marinhos e torrado na chapa com bastante molho. Entendido? Já está saindo. Olha, Luna Molusco. Eu queria pedir desculpas por antes. Eu só queria deixar você feliz. É, mas eu acho que no fundo eu estava querendo ficar feliz. Mas agora eu aprendi que tem lugar para todo tipo de noite e que nem todos gostam da Siri, não é? Não vai, não. E mesmo descontando muito da sua decisão, eu aceito ela. Puxa, não é sempre que eu faço um desses. Eu quero só ver a cara do cliente quando ele der a primeira mordida. Siri Supremo Triplo! Siri Supremo Triplo! Alguém pediu o Siri Supremo Triplo! Deve ter ido embora. Por que simplesmente não deixar aqui para o caso dele voltar, hein? Não! Um hambúrguer especial desses deve ser comido fresco e... Bom, há muito tempo eu não como desses há uns 20 minutos, então... Eu não sei quem era, mas tinha bom gosto, viu? Ah, nem imagino o que perdeu. Bom, de volta ao trabalho. O que tenho que fazer? Comer um direto do lixo? Ah, querida. Ah, eu tenho que pôr as mãos num hambúrguer de Siri. E ninguém vai impedir. Aí está. Cofre do Hambúrguer. Ah, santo camarão! Nem sei por onde começar. Só o que importa é que é só você e eu e mais ninguém. Olá, monoplo. É você? Bob Esponja? O que está fazendo aqui? Eu sempre venho para o trabalho às três da manhã. É quando eu conto as sementes de gergelim. O que você está fazendo aqui? Ah, eu esqueci o meu... E porque o cofre de hambúrguer está aberto? Ah, eu pensei que... E o que está fazendo com o hambúrguer nas costas? Eu, eu, eu... Mas eu, eu... Não, não, não. E por que ficou tão nervoso? E por que está suando tanto? E por que você parece com tanta fome e... Não, não, não. Espera. Não é o que você pensa. Eu, eu... Isto é um mal-entendido. Você tem que acreditar. Eu, eu... Escuta. Estou dizendo... É melhor você me ouvir, Bob Esponja. Você gosta de hambúrguer de Siri, não é, Lula Molusco? Sim. Sim, sim, sim. Eu admito, Bob Esponja. Eu adoro hambúrguer de Siri. Eu sempre soube, Lula Molusco. Ninguém resiste ao hambúrguer de Siri. Lula Molusco, quantos você já comeu? Lula Molusco! Lula Molusco, você não pode comer todos de uma vez! Lula Molusco! E o que vai acontecer? Será que eu vou explodir? Não! Pior ainda! Eles vão direto pras suas coxas! Minhas coxas? E aí você explode!